Música Fala galerinha do canal JafonTV no Youtube, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal E nesse vídeo eu vou trazer conteúdo de futebol pra vocês Mas antes de começar o vídeo galera, peço a vocês que se inscreva no canal Ative o sininho de notificações e deixe seu like Use seu like e sua inscrição ajuda bastante o canal JafonTV E vamos tentar pegar 80 mil inscritos esse ano de 2024 Conto com a ajuda de vocês E agora sem enrolação, vamos para o vídeo galera Veja a tabela de jogos do Campeonato Brasileiro Série A 2024, 20ª rodada Veja contra quem seu time vai jogar essa 20ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2024 Abrindo a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2024 A equipe do Palmeiras vai enfrentar o Vitória O jogo vai acontecer no sábado, dia 27 de julho de 2024 Estádio da partida, Allianz Parque Horário do jogo, 7 horas da noite Horário de Brasília O Juventude vai enfrentar o Criciúma O jogo vai acontecer no sábado, dia 27 de julho de 2024 Estádio da partida, Alfredo Jacone Horário do jogo, 7 horas da noite Horário de Brasília O Botafogo vai enfrentar o Cruzeiro O jogo vai acontecer no sábado, dia 27 de julho de 2024 Estádio da partida, Newton Santos Horário do jogo, 9h30 da noite Horário de Brasília O Fortaleza vai enfrentar o São Paulo O jogo vai acontecer no sábado, dia 27 de julho de 2024 Estádio da partida, Castelão Horário do jogo, 9h30 da noite Horário de Brasília O Red Bull Bragantino vai enfrentar o Fluminense O jogo vai acontecer no domingo, dia 28 de julho de 2024 Estádio da partida, Nabi Abixedi Horário do jogo, 11 horas da manhã Horário de Brasília O Grêmio vai enfrentar o Vasco da Gama O jogo vai acontecer no domingo, dia 28 de julho de 2024 Horário do jogo, 4 horas da tarde Horário de Brasília O Flamengo vai enfrentar o Atlético Goianiense O jogo vai acontecer no domingo, dia 28 de julho de 2024 Estádio da partida, Maracanã Horário do jogo, 4 horas da tarde Horário de Brasília O Atlético Mineiro vai enfrentar o Corinthians O jogo vai acontecer no domingo, dia 28 de julho de 2024 Estádio da partida, Arena MRV Horário do jogo, 7 horas da noite Horário de Brasília O Cuiabá vai enfrentar o Atlético Paranaense O jogo vai acontecer no domingo, dia 28 de julho de 2024 Estádio da partida, Arena Pantanal Horário do jogo, 7 horas da noite Horário de Brasília E para finalizar a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2024 A equipe do Bahia vai enfrentar o Internacional O jogo vai acontecer na segunda-feira, dia 29 de julho de 2024 Estádio da partida, Casa de Apostas, Arena Fontenova Horário do jogo, 9 horas da noite Horário de Brasília Fala aí galerinha, vocês gostaram do vídeo? Deixe abaixo nos comentários o que vocês acharam E comente aí, qual o palpite do seu time do coração Para essa 20ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2024 Comente aí Eu estarei lendo todos os comentários e respondendo E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like Ouça o like e a sua inscrição, ajuda bastante o canal JafonTV E vamos tentar pegar 80 mil inscritos esse ano de 2024 Conto com a ajuda de vocês E até o próximo vídeo Tchau, obrigado Tchau, tchau Tchau, tchau